O apresentador Luciano Huck confirmou que não será candidato à presidência da República neste ano. Segundo interlocutores, a decisão levou em conta principalmente o trabalho dele na TV Globo e a pancadaria, da qual é alvo todo e qualquer presidenciável que, como a gente sabe, tem a vida devassada pela imprensa e pelos adversários políticos. Vamos à Brasília falar com nossos olhos e ouvidos na capital federal Zé Maria Trindade. Essa decisão do Huck causa alguma surpresa em Brasília ou já era uma questão esperada? Bom dia! Pois é, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. É como eu costumo dizer, alguém tem que tomar conta do lojinha, né? E ele viu que a situação ficaria apertada, né? Teria que adjudicar do emprego dele e da mulher, né, Zé? Da mulher é uma coisa complicada, né? Olha, Edgar, Luciano Huck foi sondado aqui por vários partidos políticos, mas principalmente pelo PPS. Houve momentos ali sérios de uma conversa política e ele chegou a dizer que estava mesmo estudando essa possibilidade de ser candidato. Até então ele, que não entende de política, não sabe que é uma... Olha, nem no vale tudo, vale tudo, né? Existem regras. Como não pode puxar cabelo, quem tiver cabelo, que geralmente os lutadores são carecas, né? Dedo no olho, chute nas partes íntimas, né? Na política, não. Vale tudo mesmo. E aí ele descobriu que apanharia muito a sua família também e a Globo seria massacrada durante a campanha eleitoral. Por isso mesmo, houve essa decisão, então, de recuar. E foi um recuo duplo, né? Porque ele primeiro recuou e da segunda vez também. Agora, por Brasília, não houve uma surpresa, assim, com relação a essa história de Luciano Huck, não. Todo mundo já sabia, ninguém levava muito a sério a candidatura dele, exatamente porque ele queria ser um candidato sem apoio político. Isso não existe. É como dizer que alguém quer pagar para namorar com a garota, desde que ela não seja garota de programa, a partir do momento que você paga, ela começa a ser garota de programa. Então, a história do Huck é esse. Ninguém é candidato sem ser político. No momento em que você é candidato, você, se não fosse político, teria se transformado em político. Agora, ficou a semente, ficou a ideia nova e ficou o que muita gente quer, viu, Edgar? E não é uma coisa de Brasil, é mundial esse ódio que as pessoas estão desenvolvendo pelos políticos. Mas ficou a semente de alguém de fora, mas não chegou a surpreender aí esse recuo do Huck. Trindade, e na teoria da conspiração, que envolve toda a cena política daqui e ali, há quem diga que essa possibilidade aventada pelo PSDB de ter o Huck como o candidato aí na disputa com o Alckmin, a fala do FHC, não passou de uma cortina de fumaça aí, porque agora ele vem sinalizando com a possibilidade do apoio, do endosso à candidatura do Geraldo Alckmin. Outra coisa que eu acho que entra em questão é que só no ensaio, na ameaça dele se candidatar, se colocar no pleito aí para a disputa presidencial, vem a informação de que ele comprou um jatinho de 17 milhões de reais com dinheiro subsidiado por nós, por eu, por você, por quem nos ouve aqui, através do BNDES, né? Com juros muito generosos, juros de 3,5% ao ano, e com a possibilidade de pagar em 10 anos. Quer dizer, essa vida devassada que me referi aqui para te chamar, ela é bem real e outras coisas poderiam vir aí, em termos de levantar suspeita com relação a atitudes idôneas dele, né? É assim mesmo, entrou na política, entrou na chuva, eu me lembro de um ex-deputado que depois virou governador, André Putinelli, assumiu a relatoria da reforma da Previdência, isso há mais de 15 anos, e no outro dia eu fui fazer uma entrevista com ele, ele estava assustado, mas descobriram até que eu ganhei o prêmio Baiacu de Ouro, foi um troféu lá de uma pescaria. E é como um certo Toniole disse, né? O governo deu bolsa para os pobres, como é que é? E BNDES para os ricos, né Toniole? E para a classe média, carro em 90 meses e eletrodoméstico linha branca. E BNDES para os ricos. Mas descobre tudo o mesmo. Isso é positivo e é assim mesmo na política, tem que ser de transparência. Vai, vamos lá, Toniole. Quero te ouvir, ouvir o Vini também a esse respeito, que a gente colocou no assunto com o Trindade, a candidatura do Hulk, agora a negativa de que ele vai seguir aí. Edgar, Zé Maria Trindade, tem uma notícia, que acho que o Zé pode interpretar bem, que eu não vi em nenhum lugar, que foi ontem o ministro Napoleão Nunes Maia, do Tribunal Superior Eleitoral, engavetou o processo que o deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, e o senador Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, ambos do PT, haviam entrado contra a Globo, contra o Faustão e contra o Luciano Hulk, por conta das declarações do Luciano Hulk no programa do Faustão, no dia 7 de janeiro. Ou seja, não tem como mais o Luciano Hulk voltar para trás. Primeiro, se ele voltar atrás, o Napoleão Nunes Maia desengaveta esse processo por propaganda eleitoral antecipada. Agora, como o Morning Show também é cultura, por que o fenômeno Hulk vai e volta? Por conta da playa, da coleção, do acervo de candidatos, muitos dos quais a gente nunca ouviu falar. Quero lembrar que em 89, nós tínhamos 22 candidatos, e agora nós temos 21. Olha aqui. Cabo Daciolo, do Avante, Doutor Reis, sem partido, Geraldo Alckmin, PSDB, Marina Silva Redes, Ciro Gomes, PDT, supostamente Lula, pelo PT, Emael, PSDC, Cristóvão Buarque, PPS, Levi Fidelix, PRTB, Fernando Collor, PTB, PTC, Valéria Monteiro, PMN, Álvaro Dias, Podemos, João Amoê, do Novo, Henrique Meirelles, PSD, Joaquim Barbosa, sem partido, Manuela Dávid, do APC do B, Jair Bolsonaro, PSC, Guilherme Bolo, sem partido, Paulo Rabelo de Castro, PSC, e Rodrigo Maia, do DEM. E aí? Muitos, quais desses têm um peso capaz de enfrentar um Lula da vida? Essa é a questão. Aí aparece o Hulk de Quebrucha. É, Otanhol, é isso mesmo. A impressão aí, sabe aquele restaurante horrível, que você pega o cardápio, lê, lê, e depois olha para o garçom e fala assim, não, muito obrigado? É tipo assim, um cardápio que não agrada, você não gostou de nada, isso fica sem graça. Eu acho que as pessoas, às vezes, são boas, elas apenas estão no lugar errado. Por exemplo, imagina esse elenco no BBB19. Ou na Fazenda. A história é a seguinte, você me pediu uma avaliação do quadro, a avaliação real é a seguinte, o Bolsonaro não vai para o segundo turno, porque ele não tem nem partido, ele pode ser vendido, eu ouvi histórias aqui, de que nenhum partido quer dar o seu patrimônio, o partido tem dono, é um meio de vida de alguns, como é que vai dar para alguém? Olha, toma aqui, ninguém faz isso, né? O Bolsonaro quer isso, um partido para chamar de seu e ficar com as verbas, com o dinheiro da campanha e o dinheiro do fundo partidário. Ninguém vai fazer isso, vai ter dificuldades. Por outro lado também, não há outro candidato, então é por isso que há essa ida e vinda, essa história agora, o novo de novo é o João Doria, com a possibilidade de se candidatar com o apoio do presidente Michel Temer, e na verdade é que o quadro não está formado. O que a gente vê por aqui é que o Geraldo Alckmin é um nome que vai ao segundo turno, exatamente porque esse grupo aí tende a se fixar em Geraldo Alckmin, principalmente classe média e o lado empresarial. Então, a campanha está aberta, viu, Tonho e Edgar? Vá lá, Vini. Bom, e mais que essa resposta do Hulk para a política e para a população, também uma resposta do Hulk, mais uma vez, para a Rede Globo, que está nessa espera aí, se vai ficar, se não vai ficar, e também o futuro não só do Hulk, como também da Angélica, porque ficaria também viável ali o Hulk se candidatando à presidência, futuramente até presidente da República, e a Angélica como primeira dama, tendo o programa ali da Globo. Então, a Globo fez toda essa pressão aí também em cima do Hulk para ele poder responder, e tinha uma questão de rescisão de contrato que não era um valor baixo, né? E não só da Globo, mas como ele como garoto propaganda também, de várias campanhas. Exatamente. Muita coisa. Envolveria muita quebra de contrato aí, né, Edgar? Bom, é isso. É o Lojinha. É o Lojinha. É o Lojinha. Eu vou encerrar com vocês aí, em homenagem ao troféu Baiacu, que você se referiu aí. Baiacu de ouro. Baiacu de ouro? Com esse clássico dos originais do samba. Obrigado, Zé. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Zé.